Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar na quarta-feira mudanças no Bolsa Família. O projeto, que é do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, prevê que haja uma revisão da situação econômica dos beneficiários a cada dois anos. Se houver aumento da renda para cima do teto de enquadramento, o benefício será interrompido. No entanto, a proposta cria uma garantia para que essa interrupção não seja brusca. Se o aumento da renda acontecer no último semestre, antes da revisão, o pagamento do Bolsa Família será garantido por mais seis meses. A proposta causa polêmica porque a base do governo acredita que, com a proximidade das eleições presidenciais, é impossível tratar mudanças no Bolsa Família sem um viés político. Por isso, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um voto em separado pela rejeição do projeto. Ele acredita que, em vez de garantir mais seis meses de pagamento, a proposta poderia diminuir a permanência no programa. Também na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a Lei de Migração, que garante um tratamento humanitário para os estrangeiros que chegam ao Brasil. A proposta estabelece regras para a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, tratando de temas como vistos, repatriação, naturalização e combate ao tráfico internacional de pessoas. Em especial, o projeto prevê a acolhida de estrangeiros que venham de países em situação de calamidade ou que sejam vítimas do tráfico de pessoas. A nova lei pode beneficiar os milhares de haitianos que se refugiaram no Brasil nos últimos anos em busca de uma vida melhor. E na terça-feira, as Comissões de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, de Infraestrutura e de Ciência e Tecnologia, que se reuniram em conjunto na última semana para tratar da telefonia no país com os presidentes da TIM, da Vivo, da Claro e da Oi, vão voltar a se reunir em conjunto para ouvir o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, sobre o mesmo assunto. Tiago. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto.